Olha, o Balanço Geral fala agora de segurança pública. Nos próximos dias, a nossa região vai contar com reforço na Polícia Civil. O que muda com mais esses agentes, escrivães e também delegados? É o que nós vamos conferir agora. A Operação Veraneio será a primeira atividade dos novos policiais que virão para a região. Em Balneário Camboriú serão dois delegados e quatro agentes. Já o município de Itajaí contará com três delegados e oito agentes. Os policiais fazem parte da turma de 195 profissionais que se formaram essa semana e vão integrar a segurança pública em todo o estado. Em Itajaí, os novos policiais vão atuar de forma permanente na Central de Plantão Policial, a CPP, direcionando os agentes que fazem plantão na central apenas para investigação de crimes como homicídio e latrocínio, que chegaram a 32 casos só nesse ano no município, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Com a vinda de novos policiais, nós podemos destacá-los para a atividade FIM, que é a nossa atividade de investigação policial, especializando as equipes. Uma das mudanças com reforço no efetivo é a possibilidade de tornar mais eficaz o trabalho de investigação. Novas equipes deverão ser criadas para apurar diferentes crimes. Em Balneário Camboriú, o delegado deve criar duas equipes de investigação com focos em crimes menos graves, como furto, por exemplo. Já que atualmente, as duas equipes investigam crimes mais graves, como homicídio, latrocínio, roubo e crimes ambientais. A partir da chegada desses novos agentes, investigados na plenitude. Nós tínhamos um déficit grande e, portanto, os crimes mais graves acabavam não recebendo a atenção devida. A partir de agora, sem dúvida nenhuma, isso vai ser possível. Só para se ter uma ideia, de janeiro até agora, a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina registrou cerca de 89 mil furtos em todo o estado. Mais de 3.200 só em Balneário Camboriú. Já os crimes que envolvem mortes violentas, como homicídio doloso e latrocínio, chegaram a 11 em Balneário nesse mesmo período. Conforme o delegado, a quantidade de policiais ainda não é suficiente para atender toda a demanda em Balneário Camboriú. Seriam necessários pelo menos mais oito agentes e um delegado. Se faz necessário, envio de mais agentes e a gente espera que isso aconteça no próximo ano, com esse novo concurso que está prestes a ocorrer. De acordo com o delegado regional, anos atrás, a cidade já contou com um efetivo maior, mas que acabou reduzido pelos altos índices de aposentadoria e pela falta de concursos no estado. Cenário que ele acredita que deve mudar nos próximos meses. Com o termo dessa nova academia, eu acredito que, eu tenho certeza que seremos novamente contemplados com novos policiais e aí sim nós vamos conseguir chegar nesse número ideal. Hoje nós não temos um número ideal, mas nós temos um número significativo que conduz a um trabalho eficiente da Polícia Civil. E agora nós temos um número ideal, mas nós temos um número ideal eficiente da Polícia Civil.